Hoje eu vou ensinar uma deliciosa sobremesa saudável, fácil e rápida de fazer pra você que tá procurando aí uma vida mais equilibrada, tá querendo perder uns quilinhos e não sabe que tipo de doce comer. Pensando em vocês que estão querendo emagrecer ou que estão procurando uma vida mais saudável eu vou ensinar uma mousse de maracujá rica em nutrientes, em fibras vocês vão amar essa maravilha e vai ajudar muito aí o seu corpídeo. Eu sou o Alex Grannig, Fitch, bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. Em uma vasilha comece colocando 400 ml de leite de coco e 6 colheres de sopa de chia. Mexa bem para misturar tudo e deixe descansando por 20 minutinhos. Olha só pessoal, 20 minutinhos depois, olha como é que muda a consistência dela, fica bem cremosa. Você vai passar tudo no espurricodificador. Vai juntar 4 colheres de sopa de adoçante em pó, qualquer adoçante que você goste. Meio maracujá E liquidifique tudo por 2 minutinhos. Meus amigos, e se eu falar para vocês que já está praticamente pronta essa sobremesa, é muito fácil e rápido de fazer. Aproveito e peço para vocês seguirem minhas redes sociais fitness, eu tenho redes sociais fitness especializadas em receitas saudáveis. No Instagram é alexgrannigfit, e também no YouTube é só você procurar por alexgrannigfit. Você vai me achar lá com dezenas de receitas saudáveis para você praticar uma reeducação alimentar. Vamos ver agora como é que ficou a nossa delícia. Olha só pessoal, bem consistente, está tudo no jeito aqui já então, muito rápido e fácil de fazer. Você pode distribuir em potinhos e vender essa maravilha, ou em tacinhas ou numa travessa, você decide. Aqui deu 3 tacinhas médias. Música 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 Eu vou colocar a outra metade do meu maracujá por cima dos nossos doces. Música E voilá, tá pronto pessoal, tá geladinha já, tudo no esquema, é só comer essa maravilha e você tem um doce saudável e gostoso. Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de todos, até a próxima e bye bye. Música